Notícia urgente para você que já estuda ou quer começar a estudar agora para o próximo concurso do CNU, que é o Concurso Nacional Unificado. Saiu uma matéria lá no site do Folha Dirigida, cujo tema é o seguinte, CNU terá edital em janeiro e provas em maio. Veja novo cronograma. Então essa daqui é a novidade que nós acordamos nessa quinta-feira, uma surpresa, né? Que na verdade não foi meio que uma surpresa, porque a gente até previa que esse edital não seria publicado agora em dezembro de 2023. Inclusive nós falamos isso na mentoria de todas as quartas-feiras que nós temos com a galera do IBGE, que esse edital não seria publicado agora em dezembro porque tinha um curto espaço de tempo. Pessoal, o negócio é o seguinte, esse é um concurso muito grandioso, é um concurso nacional, um concurso muito burocrático e o tempo que o MGI, que é o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, havia colocado era muito curto, né? Desde a contratação da banca, a realização das provas, cara, é um tempo muito curto e a gente sabe que exige um pouco mais de organização esse tipo de concurso. Então eles resolveram estender a data, tá bom? De abertura do edital, das inscrições e também da realização das provas. E como que ficou agora essa nova previsão? Vamos lá. Então vai ser publicado o edital segundo uma previsão no dia 10 de janeiro de 2024. Lembrando que se daqui é uma previsão, pode ser alterada essas datas? Pode ser sem problema nenhum, ok? Para as inscrições, vão ser do dia 19 de janeiro até o dia 9 de fevereiro de 2024 e provas, previsão, 5 de maio de 2024. Então para você que já vinha estudando ou queria começar a estudar agora para o CNU, você vai ter 5 meses de preparação pela frente, pelo menos, tá? Porque pode ser alterada essas datas ainda. Então para mim é uma excelente notícia, você vai ter um tempinho um pouco a mais aí para poder se dedicar aos estudos, para poder montar o seu projeto, para poder corrigir as suas falhas, porque esse concurso é um concurso muito grande, é um concurso que também será concorrido. E cara, eu acho que com certeza absoluta, você ganhando esse parâmetro de tempo um pouquinho a mais, vai te ajudar muito na sua preparação. E eu quero saber agora de vocês, você que já vem estudando para o CNU, o que você achou dessa notícia? Você gostou ou para você? Tanto faz Eduardo, para mim eu já estou muito bem preparado. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos para você, estamos sempre juntos, até mais, valeu! Tchau!